Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os presbíteros, o ministério do presbítero. Os presbíteros são homens chamados por Deus para pastorear, liderar e administrar a igreja. Os presbíteros, desde a igreja primitiva, se dedicavam à direção das igrejas, ao ensino da doutrina cristã e à pregação do evangelho. A palavra grega presbíteros quer dizer ancião, mas era usado pelos líderes cristãos sem fazer referência à idade. Nos tempos do Novo Testamento, os presbíteros também eram chamados de bispos. Inclusive, em algumas versões, você pode ver o nome bispos ao invés de presbíteros. Há dois ofícios que ficaram permanentes para a igreja desde a era apostólica. São elas presbíteros e diáconos. Enquanto os diáconos servem às necessidades físicas e práticas da igreja, os presbíteros servem às necessidades espirituais e administrativas da comunidade cristã. Nas escrituras, não há distinção entre presbíteros e pastores. Ambos exercem o mesmo ministério. Presbíteros são pastores e, como pastores, devem trabalhar no pastoreio e na liderança da igreja. O apóstolo Paulo deixou Tito em Creta para que de lá estabelecesse a liderança da igreja. Você pode verificar isso no verso 5. Nos versos 10, 11 e 14, Paulo descreve oposições, desvios e embates doutrinários semelhantes ao que ele já havia citado em 1 Timóteo, onde ele teve que exortar a igreja devido a erros e ensinamentos antibíblicos que estavam sendo rapidamente difundidos pelas comunidades cristãs. Por isso, a intenção era estabelecer a liderança. E o apóstolo Paulo deixa a Tito instruções a respeito da conduta, dos deveres e qualificações dos presbíteros. No verso 5, o apóstolo Paulo instrui a Tito dizendo, Por esta causa te deixei em Creta para que puseste em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Dos versos 6 a 8, já ouvimos a respeito da conduta e das qualificações necessárias para o exercício do ministério dos presbíteros. No verso 9, o apóstolo Paulo continua dizendo que o presbítero deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Presbíteros devem ser homens fiéis às escrituras sagradas, experimentados e aptos para refutar falsas doutrinas, falsas teologias, ideias e práticas que caminham contra os princípios da palavra de Deus. Resumindo, devem ser homens capazes de defender a sua fé e a centralidade da fé cristã. Presbíteros são homens chamados por Deus, reconhecidos pela Igreja de Cristo para instruir e ensinar o povo a caminhar dentro do padrão divino e não cair nos laços de falsos ensinos e doutrinas. Presbíteros devem estar aptos a refutar eficazmente as doutrinas de falsos mestres, confrontar o erro para que os crentes sejam sadios em sua fé e experimentem da liberdade cristã que pode ser alcançada apenas por meio de Cristo. Um presbítero deve estar disposto a dar instruções bíblicas a seu povo e repreender os que contradizem. Ele precisa identificar doutrinas enganosas e exortar o seu povo a evitá-las. Presbíteros devem ser homens aptos a ensinar e ajudar o seu povo a manter a consciência cativa à palavra de Deus. Devem ser homens de oração que buscam no Senhor a santificar-se na verdade tanto a si próprio como o seu povo. O apóstolo Paulo diz também em 1 Timóteo 3,2 que diz É necessário, portanto, que o presbítero seja apto para ensinar. Dentre as qualificações dos presbíteros esta é uma tarefa primária. Cada atributo listado por Paulo é resultado de um cristão maduro. Porém, a aptidão para o ensino é um dom que se requer de homens que aspiram o ministério do presbítero. Agora, o que é estar apto para ensinar? É ter a habilidade de comunicar e aplicar as escrituras sagradas com clareza, coerência e que frutificam através destes ensinos. Estes homens devem manusear a palavra de Deus com habilidade e fidelidade. Isso não significa, irmãos, que você vai ver todos os presbíteros pregando em cultos públicos. Há presbíteros que possuem este dom, mas há presbíteros que não possuem este dom. Mesmo assim, são homens capazes de ensinar crentes a caminharem com Deus e conhecer sua palavra. São homens que aconselham, instruem biblicamente, discipulam outros e auxiliam os crentes a caminharem com Cristo. No Novo Testamento, a igreja instrui a designar múltiplos presbíteros para pastorear as ovelhas. A pluralidade do ministério de presbíteros oferece muitos benefícios à igreja. Resulta em um grupo de homens dotados para compartilhar entre si o peso da carga pastoral, para o ensino em diferentes áreas da igreja, para serem responsáveis uns pelos outros, para a manutenção de uma liderança estável, para animar uns aos outros em períodos difíceis e para o pastoreio uns dos outros. Na multiplicidade de presbíteros, também há mais segurança e os planos da igreja serão mais bem estruturados e estabelecidos. Em uma comunidade com a constituição de presbíteros, ninguém caminha sozinho, ninguém decide sozinho, portanto, ninguém também faz nada sozinho. Caminhamos sempre em unidade, suportando uns aos outros para cumprir os propósitos e as intenções de Deus para a sua igreja. Por fim, amados, o ofício do presbítero não é um cargo. Não gosto de chamar presbítero de cargo. Eu gosto de chamar de ministério. Não sou adepto a dizer que presbítero é um cargo. Na igreja não há cargos, há ministérios, há servos, colaboradores, todos nós em diferentes ministérios somos chamados a servir ao Senhor e exercer os nossos dons e talentos para o prol do reino de Deus. Aquele que se sente chamado por Deus para o ministério do presbítero e consequentemente ao pastoreio da igreja, deve ter sempre em mente que ele está sendo chamado para servir a Deus e a sua igreja. O povo de Deus ensinando, exortando, aconselhando, discipulando, visitando, pastoreando, administrando a igreja e sendo testemunha de vida diante de Deus e dos homens. Amém.